Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Bom, estamos aqui no nosso novo laboratório, nosso novo espaço. Muita coisa ainda está para ser modificada aqui. Vocês vão assistir o vídeo onde eu vou construir o nosso novo cenário, porque aqui as coisas acontecem assim, eu faço as coisas com as minhas próprias mãos. Então, daqui a pouquinho já vai sair o vídeo, porque a gente está preparando tudo para trazer as novas coisas aqui para o cenário. E vai ser um vídeo bem legal, porque eu estou com ideias muito legais de fazer uma organização e um cenário muito bacana aqui, principalmente nessa parede que a gente faz. Vai ficar bem legal. Por enquanto, o nosso cenário é a minha querida bagunça, que eu só trouxe as coisas para cá e botei aqui, porque até agora eu só trouxe a minha mudança para cá, mas ainda não consegui organizar as coisas do laboratório. Então, por enquanto, essa bagunça aqui é o nosso cenário. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma das minhas maiores inspirações da vida. Uma não, eu acho que ela é a maior inspiração da minha vida. Eu vou apresentar, principalmente para quem não conhece, a Simone Jones. Ela é a minha maior inspiração, tanto para as coisas aqui do canal, mas para a vida também. Eu vou apresentar algumas das criações que ela fez e também vou falar um pouco sobre alguns pensamentos dela que acho que tem muita coisa que eu concordo, coisas que eu não concordo, e tem muita coisa para a gente discutir aqui nesse vídeo de hoje. Então, vamos começar pelo início. Quem é a Simone Gertz? A Simone Gertz é uma sueca que produz vídeos para o YouTube desde 2013. Na verdade, o intuito dela com o primeiro vídeo não foi postar vídeos no YouTube, foi parte de um programa de TV que ela estava tentando construir. Era para ser um programa de TV para crianças e sobre eletrônica, e acabou que o programa não deu certo, mas ela construiu todo um piloto do que seria esse programa, e a criação que ela fez foi uma máquina para escovar os dentes. Então, era uma estrutura acoplada num capacete de bicicleta que escovava os dentes automaticamente. Esse vídeo finalizou na época que ela postou, foi um vídeo muito pequeno, de 13 segundos, quase como se fosse um gif, assim. E muita gente se interessou e queria saber mais o que era aquilo, como assim, por que ela tinha construído um robô tão inútil, mas tão legal ao mesmo tempo. Depois disso, ela começou a pegar gosto pela coisa e construiu cada vez mais esses robôs inúteis, doidões. E depois dessa sequência de robôs esquisitos que ela começou a construir, ela se ordenominou a rainha dos robôs de merda, que em inglês, que acho que fica até mais com um sentido mais legal da pronúncia, que é The Queen of Shitty Robots. Então, os shitty robots são esses robôs de merda, os robôs inúteis, os robôs que não funcionam direito, e ela constrói esses robôs, na verdade, construía esses robôs. Desde a época que ela postou o primeiro vídeo, que não era bem ainda o YouTube, eu cheguei a receber, eu cheguei a ver esse vídeo da Escorro de Dente. E eu lembro que era numa época que eu nem pensava, assim, muito sobre tecnologia. E eu lembro que foi uma época que ainda, pra mim, tecnologia era um negócio muito distante, assim, de certa forma. Eu tava descobrindo aí o que eu queria fazer, quando cresceu, o que eu queria fazer de faculdade. Eu acredito muito que ter contato com esse vídeo que ela postou me fez ter uma percepção um pouco diferente do que é a tecnologia. Porque até então eu tinha visto a tecnologia como algo muito sério, assim, sabe? Pra construir coisas muito, tipo, grandiosas. Mas não só grandiosas, porque eu acho que o que ela constrói também é grandioso, mas, tipo, com um sentido muito sério, sabe? Eu nunca tinha visto a tecnologia se misturar tanto com criatividade. E a construção do Shitty Robots é bem isso, assim, é um momento muito mais descontraído com a tecnologia. E essa relação mais descontraída com a tecnologia, mais criativa, foi algo que eu me identifiquei muito desde que eu comecei a consumir o conteúdo dela. Porque eu sou uma pessoa mais criativa, sabe? Eu me identifico muito mais com isso. E entender que a tecnologia tá, assim, atrelada à criatividade, é algo muito poderoso, assim, pelo menos pra mim foi. As construções que ela fez, e que são as minhas favoritas, é o robô-batedor de palmas. Inclusive, eu construí uma versão desse robô com os eletroblocks. O meu ficou bem menorzinho e mais, né, humildiozinho ali. Outra criação dela foi os animais de caça. Porque ela queria muito experimentar como que era caçar, né? Tipo, com arco e flecha, com vara de pesca, esse tipo de coisa. Só que ela não queria ferir nenhum animal. Porque ela tem uma filosofia que ela é vegana. Então, ela não consome nenhum tipo de carne. Mas ela queria ter essa experiência de como que era caçar, né? De ter a experiência de como que é atirar com arco de flecha, perseguindo alguma coisa, sabe? Então, ela construiu robôs que imitam animais selvagens. E ficou muito engraçado, assim. É muito legal mesmo a construção do robô. E como que ele ficou, como que ele se movimenta, ficou muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição os links dos vídeos. Porque vale a pena assistir. Porque é entretenimento garantido. E recentemente saiu uma reportagem na Wired falando que a Simone Gertz, a Queen of Shit Robots, tinha renunciado à sua coroa. Agora esse canal tá até parecendo um programa de fofocas. Fofocas. Extra, extra. Eu acho que foi uma reportagem bem legal. Fala muito sobre toda a trajetória dela na construção desses robôs. E o envolvimento dela com a tecnologia, como ela enxerga a tecnologia. E uma coisa que me deixou, assim, bastante chocada, assim, foi em uma das frases que ela colocou lá. Que é uma pergunta bem diferente que ela se fez quanto à construção desses robôs que não funcionam direito. Que foi quando ela falou o seguinte. Que a construção desses robôs de merda, de alguma forma, é um método de minimizar, né? Quem ela é, ou de tornar ela uma pessoa menor. Porque ela nota que muitas mulheres têm muita insegurança na construção. E às vezes trazem muito essa autodepreciação pra si mesma. Quando o assunto é tecnologia, né? E ela se perguntou, assim, se essa imagem autodepreciativa não seria algo tão legal. E algo que talvez não fosse um exemplo que ela acredita tanto, sabe? E tem pontos nisso que eu concordo e tem pontos que eu não concordo. Porque justamente essa relação dela com a tecnologia de ser algo muito mais leve. E mostrando muitos erros que acontecem. Foi algo que me incentivou muito. Foi algo que me inspirou muito. Porque primeiro, pelo que eu já falei, sobre a tecnologia ser encarada como algo muito mais criativo. Mas também por conta dos erros. Porque por mais que os robôs dela nem sempre funcionassem direito. Eu acho que essa persistência e insistência de fazer com que o negócio funcionasse e desse certo. Por mais que depois virasse um negócio muito esquisito. Essa forma de lidar com o erro de uma maneira muito mais leve e humorada também me ajudou muito. Porque durante a graduação, e não só na graduação, na profissão. Onde tu tá produzindo tecnologia, dá muita coisa errada. Tu não vai aceitar de primeira, né? Muitas coisas não foram ainda mapeadas, né? Principalmente quando tu tá falando de invenções. Entender de uma forma diferente o erro, sabe? Levar de uma forma mais leve, mais tranquila. E é assim mesmo. Porque a gente vai errar. E vai errar muito. Vai errar todas as vezes. A gente só vai aceitar uma vez. Porque é quando o negócio tá pronto. E todas as outras vezes tu vai estar errando durante a construção. Entender que isso é algo normal. É parte do processo. Eu acho que é muito poderoso. E tudo isso que ela passou durante esses anos. Construindo coisas que não funcionavam direito. E enfatizando e criando humor em cima desses erros. Eu acredito que isso é algo muito bonito. E eu tento trazer isso muito pra minha vida. Porque assim, nesse negócio de trabalhar tecnologia. Acontece muito das pessoas quererem estar muito certas. Sabe? E não é querer estar certo porque você está certo. É bater no peito e dizer eu tô certo e pronto. Não porque você realmente está certo. Mas porque você quer estar certo. Isso não é bom pra nenhum lugar. Mas eu acho que quando envolve tecnologia. E principalmente engenharia. As pessoas já veem daquele negócio, né? Acredita em mim. Confia em mim porque eu sou engenheiro. E eu acho que isso é tipo, cara. Muito, muito. Não pelo sentido da frase. De confiar em mim porque eu vou fazer um bom trabalho. Mas eu tô certo. Você está errado. E é isso aí. Sabe? Isso não é bom. Isso não é... Isso não é bom. Tipo, eu não consigo conceber em momento que isso é bom. Que isso é benéfico pra profissão, sabe? Faz com que as pessoas que trabalham com tecnologia. Fiquem se botando um degrau acima de todo mundo. E a ponto de tu não conseguir conversar com as pessoas. Tipo, que nem gente, sabe? Tu precisa ficar colocando palavras técnicas. Propositalmente pra que as outras pessoas não entendam o que tu tá falando. E sempre achem que tu tá tipo, com mais razão do que ela. Tem mais propriedade sobre o que tá falando. Ou que tem as melhores ideias pra resolver aquilo. E eu acho que isso não é saudável. Eu não acredito que isso é benéfico. E eu tento lutar pra que isso não aconteça mais. Principalmente aqui, gravando os meus vídeos. Mostrando pra vocês que todo mundo consegue construir coisas com tecnologia. Quando eu vou conversar com alguém sobre tecnologia. Eu tento trazer isso de uma forma mais didática possível. Pra que todo mundo possa conversar de igual pra igual. E contribuir com ideias sobre aquilo. Porque esse negócio que as pessoas da engenharia e da tecnologia criaram até agora. De que tecnologia é um negócio muito, sabe? É difícil. E que ninguém pode entender. A não ser as pessoas super dotadas. Que aprenderam isso. E que já nasceram com esse conhecimento maravilhoso. Criam. Eu acho que não é bom isso. E é isso que eu acho que a forma com que ela trata a tecnologia tem muito a contribuir pras pessoas. Mas hoje em dia ela já não tá mais fazendo robôs que não funcionam direito. Na verdade ela tá migrando pra um modelo onde ela constrói coisas muito, muito, muito incríveis. E quando eu digo muito incríveis, gente, é tipo muito incrível. É tipo um incrível surreal, assim. Pra vocês terem noção, a última construção que ela se dedicou a fazer foi pegar um carro. Mas não é qualquer carro, né? É um Tesla. Ela pegou um Tesla, ela comprou um Tesla e ela cortou o Tesla no meio. E tu pensa, né? Por que uma pessoa faria isso? Tipo, ela é retardada? O que que tá acontecendo? Não. É porque ela queria muito ter uma picape elétrica. E a Tesla não fez carros elétricos que sejam picapes. Eles só fizeram carros meio que normais, assim. E ela queria muito ter um. Então ela decidiu que ela construiu dela. Vai dizer que isso não é inspirador. Que isso não é incrível. É bem aquela coisa. Ninguém vai impedir de eu ter o que eu quero ter. Então não importa se a Tesla ainda não fez uma picape. Eu vou fazer minha própria picape. Eu vou fazer a Tesla se transformar numa picape. Isso é tipo surreal, assim. E os perrengues que eles passaram construindo a picape foram assustadores, assim. Porque teve um momento onde eles fizeram o primeiro corte, né? No carro. E depois disso o carro parou de funcionar. Tipo, travou o painel. Travou tudo. Não deu mais... Não funcionou mais o carro. Daí eles descobriram que a Tesla tem um sistema de segurança. E caso o carro sofresse uma eventual batida que comprometesse a estrutura do carro. Ele trava e não funciona mais. Justamente pra conta de segurança mesmo. E imagina, tipo, eles fizeram um corte no carro. E daí o carro parou de funcionar porque ele ficou travado. Por causa desse sistema de segurança. E, tipo, imagina. Eles tiveram que ligar lá pro Tesla e explicar que, na verdade, não era uma batida. Eles estavam cortando o carro deles mesmo de propósito. Bem sinistro. Tipo, bem sinistro mesmo. Tipo, eles sofreram uns perrengues difíceis demais de resolver, sabe? Mas mesmo assim eles conseguiram fazer. Eles não desistiram até dar certo o negócio. Isso que eu acho muito inspirador, assim. Porque por mais que agora ela não tá mais fazendo robôs que... Autodepreciem a imagem dela. Mas robôs que levantem a imagem dela. Porque, gente, ela fez o próprio Tesla dela. Que, inclusive, ela deu o nome de Truckla. Porque é tipo um novo modelo da Tesla criado por ela mesma. Por mais que tenha tido essa mudança de imagem tão radical. Ela ainda demonstra todas as etapas de construção. E todos os desafios. Todos os erros. Todos os perrengues que ela e a equipe dela passaram pra poder construir esse carro. E pra mim é isso que tá faltando. São pessoas que sejam sinceras o suficiente em dizer que em algum momento daquele projeto elas não sabiam o que fazer. E não importa que tu é engenheiro. Tem momentos que tu não sabe o que fazer. Tu não faz ideia. Porque, como eu falei, principalmente se tu tá trabalhando com criação. Com alguma coisa que ninguém nunca construiu antes. Cara, como é que tu vai me dizer que tu já sabia que tá tudo de boa? Não, com certeza teve momentos que tu mijou nas causas com medo de não conseguir fazer que não funcionasse. E mostrar essa construção até o sucesso eu acho que é o que faz a gente mais humano, sabe? De mostrar que não foi daqui. Tipo, eu não nasci daqui. Foi toda a construção dessa ideia. Os perrengues que eu passei. Os erros. As coisas. Os insights que eu tive que ter. Até chegar ali no modelo que tá funcionando. No modelo onde eu posso dizer, gente, confia em mim. Isso aqui funciona. Isso aqui é a minha criação. Tipo, tô botando isso aqui no mundo porque eu confio que isso aqui vai dar certo, sabe? Porque tem uma história por trás dessa criação. E essa é uma imagem muito bonita e muito real do trabalho com tecnologia que ela passa. Por isso que eu sou muito fã e recomendo todo mundo ir atrás das criações dela. Porque é muito inspirador, é muito legal. E traz muitos aprendizados e insights legais pra gente começar a inserir. Na nossa vida, nas nossas criações, no nosso dia a dia como pessoas que trabalham com tecnologia. Esse vídeo foi emocionante, né? Tipo, poxa, conversando sobre coisas muito emocionantes. Abri meu coração aqui com vocês, né? A gente podia continuar conversando sobre isso aqui nos comentários. E o que vocês acham sobre as pessoas que trabalham com tecnologia e que querem ser fadas sem defeitos, sabe? Eu não sei, estou sempre aberta a discutir e a mudar a minha opinião. Mas hoje em dia eu não acho que isso é muito benéfico pra profissão, sabe? Acho que a gente tem sim que entregar produtos de qualidade, produtos seguros, produtos bons. Mas sem abandonar a nossa história, sabe? Eu acho que nenhuma invenção incrível surge do nada. E me parece às vezes que essa é a história que as pessoas querem contar. Que essa invenção incrível está aqui porque... Do dia pra noite eu tive uma ideia brilhante e construí sem erros. Não gosto disso. É isso.